É um moedor de armas, é? O que é? Então, qual é a sua fortaleza? A weaponry? Designação de canais, heredical, data access restricted, clima designation, rudimentary, análise self-explanatory, power systems designation, perversão, illogical construct, data access restricted, shielding designation, unknown, data unavailable. Parece que nós nos tocamos em um ponto sensível para o Tec Priest. Designação de canais, indeterminado. A restrição de canais não são definidas. A resposta de acesso permanece obstinável. Não importa. Parece que um vaso é o suficiente para cumprir a distância de descanso e desigualdade. A procura começa em seu ordem, comandante. Não sei, velho. Porque ele é mais carne do que máquina. O outro lado também é mecânico. Então a gente já lidou com um boss totalmente orgânico, que era o grande impuro. O outro era mecânico, esse provavelmente é orgânico também. Mas não faz sentido ele ser mecânico. Ele é praticamente uma carne, né? Meio mecânico, então acho que tem um... Fora que não tem muito que... Não sei se é que fala. É, devia dar aqui a informação dele, já precisa saber o que você leva para a missão. É um intel meio bosta para a gente se virar em cima. É, vou levar o zoom, porque o zoom desabilita a máquina. E aí, Reorinho, o Matheus falou que tá zoado aí, velho. Falou que qualquer coisa dá para ir sem ele, velho. Se quiser. A Maggie falou que se não começar a meia-noite ela vai. Aí você que sabe. Qualquer coisa eu nem comer esse boss aqui. Aí ajusta. Tadinho. Vou a equipar. É, se rita com a Maggie, que ela fala muito. Aumentar o PV máximo, aumentar a resistência. Espaço de equipamento passivo extra, eu tenho bastante disso para gastar. Interessante isso dali. A Maggie é o Kenny do South Park. Mentira, porque o Kenny fala... Tem várias provas já que o Kenny fala, velho. Mesmo que ele fale embaixo do casaco dele fazendo... Pelo menos ele fala. Tem vários episódios que ele fala, velho. Inclusive quando ele tá na visão de anime dele, do Kenny princesa, ele fala totalmente. Ah, esse servo crânio é bom, velho. Será que eu posso gastar... É, não falta um negócio para pesquisar o próximo boss de qualquer jeito, né? Vou fazer isso aqui para aumentar o alcance do servo crânio em dois. Essa é a melhor para eu usar. Só fica sem a armadura, né? A armadura está certa. A armadura também está certa, porque eu não troquei nada. Só checar, né? Nunca sabe. O cajado está certo. Vamos lá. Ah, vai faltar um negocinho Vamo lá Felipe, já que você é o cara que tem experiência com o boss ai já Armadura Pureza, mais um de armadura 3 de pd máximo é interessante Imune a exaurimento, não perde pd com ataques anexos, interessante Mas que dá um ponto de armadura, acho que é melhor Aí eu posso, além disso, gastar aqui o apemoramento Pra ganhar mais 2 de pv nessa armadura Vai pra mais 6 Vai ficar show E como ultimo eu vou levar um de longo alcance Eu não sei se Se vai ser ultimo Expurgadores, todos meus expurgadores estão level 4 Agora Vamo levar o Helding Mais 4 de alcance Por que esses 6 aqui? O dano dela é maior Então, naturalmente vou levar essa Vamos levar esse daqui Mais um de armadura Um de armadura Recomendamento bélico Leva caveira de cura mesmo Acho que está tudo certo Acho que está tudo certo A gente está em 400 dias Então foi um ano só de guerra Até agora A gente está em 400 e pouquinho Ai ai né amigos Estão prontos para mais uma aventura? A gente está em 400 Que eles só falam na Rory Plane do super herói Ai ele fala sem a mascara Mas é muito bom também Que é o... É questão do cara dele A gente está em 400 Ahn... Vambora Se bem que será que eu levo isso daqui De aumentar Ponto de vidro? Não, leva Pode ser velho E lá vamos nós Ooooooo Vivi no abacaxi E fora do mar Pop spawn E com essa quadrada E com a amarela Espirarca Pop spawn E com essa quadrada Olha o tamanho desse bicho aqui Pop spawn E com essa quadrada Vamos enfiar a seringa bem nele Pop spawn E com essa quadrada Pop spawn E com essa quadrada Eu substituí você pelo bibliotecário agora Tom Para ver se ele é mecânico Cara para um negócio tão importante desse aqui Tinha que vir pelo menos 6 cavalos Mas não Continua mandando 4 Abraço O que é isso que eu chego? Ahn... Mais graça para anotar meus filhos Vamos esperar o diálogo do monólogo do vilão Comandante Nossa, eu juro que era nosso avô esse? Nossa, eu juro que era nosso avô esse? Nossa, eu juro que era nosso avô esse? O que é isso que eu fiz? A minha filha com o Messias? Caraca Por que você não vai sair e se juntar em minha monólogia? Eu te ensinaria tantas coisas que seu gude de máquina Então, tem umas miniguns pelo mapa aqui, provavelmente a gente pode hackear pra servir a gente, pra acertar ele. Era só chegar perto pra converter essas armas, né? Tem bastante minigun aqui, velho. Tem até trás dele, vamos ver o que ele faz. Gerem um perigo em um arco de 30 até 10 de distância, causa 1 de dano, causa estrutura de decomposição. Perigo do tipo afim de cego, ataque corpo a corpo. Morgelos pode agarrar cavaleiros próximos, atirando até 10 de distância, dando 3 de dano. Ataque explosivo. Morgelos ataca plataforma enferrujada, fazendo uma parte ficar instável e desaparece no próximo turno. Morgelos pode comandar que torretes invompidas atirem cavaleiros próximos. É, mecânico. Essa unidade está imune nas seguintes aflições. Cego, louco, dominado, imobilizado, desesperado, empesteado e repulsão. Escudo entrópico do passivo. Danante efeito, Morgelos não pode ser alvo de críticos. Proteção da garra. Alto, 100%, infinitos turnos. Vai receber um ataque de longo alcance. Morgelos bloqueia 2 do dano com cada braço da garra ativo. Ataque explosivo. Ataque explosivo. Dá uma explosão de uma área de 2 a 20 de distância. Causa 4 de dano. Quebra de armadura 2. Ataque de dispersão. Atinge almas adjacentes. Causa 6 de dano. Ataque explosivo. Ataque explosivo. Será que dá muito ruim se eu mandar um cavaleiro para cada torreta? Perfeito. Ataque explosivo. Vamos! Vamos! Vamos embora. Só não sei se a gente vai conseguir controlar essa torreira, porque eu lembro que na outra vez que a gente controlava... Ah, tem um painel aqui embaixo. Ela ficava no chão, né, pra gente controlar ela. Só testando pra saber. Vamos ver. Eu não sei qual que é o alcance dela. Aparentemente só chegar perto que dá pra controlar ela. Mesma coisa das missões. Jogo, queria ver as informações da torreira. Posso? Top hein. Tá, não quero mais ver. Desistir. O que é sua vontade? O que é sua vontade? Não. Ah, nem vale a pena teleportar. Na verdade, talvez até valha a pena. Você tem 5 coisas pra usar de teleporte. Ótimo. Para todos pra uma só? Pode ser. Vamos ver se tá bom. É que em teoria... ... as coisas vão ajudar a gente a dar dano dele, né. Aqui pro final do mapa. Tem umas bem longe. Duas que pra trás... Eita, se der ruim, entrar na Iron Man e não dá nada. Ninguém nunca teve problema jogando na Iron Man. Eu vou patrocar esses aqui, pra pegar as torres que tá aqui atrás. E não sei o alcance delas. Mas vamos descobrir agora. Queria falar de soltar com os cavaleiros próximos. O que foi? Oxi. Oxi. Eu vou tentar desarmar ela nesse turno, velho. Só pra ver se dá certo. Vou gastar um teleporte pra testar. Sim, senhor. Sim, senhor. Vile. Você acha que você vai desarmar meu grande trabalho. Mas não importa. A máquina existe para servir o Flamengo. Atenção de atalos, emergente. A defesa da bateria é nossa. Obrigado. Atenção de atalos, velho. Atenção de atalos, velho. O jogador está lá atrás. O que vai acontecer? Atenção de atalos, velho. Atenção de atalos, velho. O que atenção tem? Atenção, velho. Eu vim pra cá velho Vai torreta Ai Oi Uptate Plaguehulk central reactor appears to be powering a defensive lattice Hmm so the reactor is providing some kind of shielding What is it protecting? Current assumption Informability Ready to serve Aí você me foge Aqui o comandante Um 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 Vai atirar logo o alcance nele Me enlouque Seu ordem? O cara da um daninho chato por turno Um tiro e ele destruiu a torre Vou ter que teleportar mesmo para escorrer o máximo possível Faça um instante Ele realmente ficou mago Acho que o cara ficou sabendo que ele tinha um martelo que dava muito dano Seguindo! Seguindo atentado Minha reza é o que o imperio lhe lhe o caminho O que é seu caminho? Meu reza é o que o imperio lhe o caminho O que é seu caminho? O que é seu caminho? O que é seu caminho? Eu estou aqui para servir 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 Oh meu caminho Meu caminho! Jesus! Seu ordem? O que é isso? Desculpe o inferno! Se atirar, se atirar é maldito. Saudades dos meus estratagemas. Aqui tem alcance já. A ordem agora. A ordem. A ordem. Tem muita coisa. Não. Então vamo ver. Ok. Posso trabalhar com isso. A ordem. Minha cabeça está pronta. A ordem. A ordem. A ordem. A ordem. O raio conta? Que raio? É pior que você ficar corpo a corpo com ele também é muito perigoso. Qualquer tiro que eu tenho que dar dele de longa distância não vai dar dano. Se não for na torreta. O negócio é teleportar depois e tentar dar uns tiros nele aqui. Por enquanto é isso que eu posso fazer. Acho que eu vou ficar aproximando aqui o... O zoom já que ele está sem atacar distância no momento. Para que eu consiga... Bater com o Felipe no melee e... Atirar nele. Não, eu só deixo de atirar uma vez por turno. Tipo... Atirar uma defensa. Tipo... Atirar-se. Não sei se vai dar muito dança, já deu uma quebra de armadura Acho que agora só vai tomar dano melee Qualquer dano ele reduz no longo alcance e o canhão dá exatamente 4 de dano Embora quebra a armadura, ele tá sem armadura O problema é que eu precisava quebrar esse negócio de atordoar dele Vou ter que torcer pra um bom critico que desabilite isso Deixa eu ver qual que é essa que reduz o dano a distância Escudo entrópico Durante o efeito, o morgelis não pode ser alvo de alvo crítico Mas como é que eu sei que você tá com isso ativado? Porque não tá aparecendo nada ali na esquerda É, vamos lá É, vamos lá O que é seu will? Enfimando por ele Elbra, guarda Ah, será que é essa agora aí? Dois P.A. pra ir lá dar um tapa nele? Vambora Atenção a isso que ele toma de dano Atenção a isso que ele toma de dano Atenção a isso que ele toma de dano Acho que a arma do Hellrin passa essa armadura dele E por isso que ele toma de dano O poder de dano Atenção a isso que ele toma de dano Alguém Olha lá O importante é passar a armadura e quebrar o atordoar O importante é passar a armadura e quebrar o atordoar Como que eu vou fazer isso, amigo? Não tem como, não, velho. Será que eu gastei a ação de todo mundo? Não tem como correr. Falou aí, Frit. Boa noite. Fala com a presença. Cara, eu posso tordoar ele ali... Nesse turno, velho. Um porradão aqui, um tiro aqui. Do Helren, que ainda tem uma ação. E eu consigo dar um ataque crítico aqui. Prazer o Emperor. Vai dar muita bosta, mas é uma chance que eu não posso perder. E fora que se eu cair, ele vai cair junto comigo, velho. Então é uma estratégia válida. Folders, fui. Vambora. Se for pra cair, vai cair todo mundo. Menos o Helren, que tá lá longe. Esse é o meu plano, amiguinho. Fligindo enfraquecido. Por favor, não caiu o show inteiro. Dá bem que eu reduzi o dano, né? Tá, não caiu agora. Isso é bom. A armadura dele não voltou. Melhor ainda. Pronto para servir. Por favor, comandante. Eu estou aqui para servir. Eles estão vendo. Deixa eu ver o máximo que eu consegui correr com todo mundo. Eu acho que ele só vai quebrar aquela parte que ele marcou no chão. Calma rapazinho, tenha pacientes. Nós lutamos. Vai cair a parte que ele marcou lá atrás, não vai cair tudo. O que mais que dá pra vir é aqui. Vamos agora! Você vê isso agora? Seu futuro resta debaixo. Uma eternidade de ruído e ruído. Hum! Você pegou o meu cara que atira de longo alcance e jogou ele pra longe. Você não podia pedir mais pro seu! Eu amo ruído! Isso ai desabilita a longo alcance, não vai atrapalhar ela batendo em melee nele. Agora eu to na duida, porque essa arma aqui antes ela tava tirando a armadura, agora faz que não ta mais. Você vai atirar? Mas de qualquer jeito eu vim pra cá dar um porradão. Dar outro porradão. Aqui é suporte do EPS. Não vai cair no próximo turno só. Então segue o jogo. Oh ta aqui dois turnos pra pegar. Dois ordens. Dois ordens. Dois ordens. Dois ordens. Agora você vai atirar mais longo alcance aqui e da empesteada. Dois ordens. Dois ordens. Eu acho que vai cair só o meio agora. Acho que da pra eu correr pra esquerda aqui depois talvez. Dois ordens. Dois ordens. Mas isso aqui só desabilita a arma de longo alcance né. Ficar solas dar pra domanífica. Tomar então por segundo. Realmente precisava dar esse dano aqui velho. Eu vou destruir todos os inimigos. Eu vou destruir todos os inimigos. e seja feito com isso! Eu preciso santificar os meus rancos! DPS, suporte de DPS e tanker Sério que ele fechou a saída? Que eu ia sair Suave, acertou Aqui está o comandante Qual é o seu comandante? Aqui Abençoe 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 Se eu tivesse estratégia de teleportar todo mundo, é só teleportar atrás dele e descer a porrada Vai dar Tem que tirar o zoom pra direita aqui, vai ter que dar uma volta fugida Mas é o máximo que eu consigo isso Acho que vai cair ainda aqui Era o máximo que dava pra tirar o zoom, não tinha lugar possível pra tirar ele E aí zoom, boa noite Zoom, eu acho que você vai morrer Muito provavelmente, não tinha pra onde te mandar você, o cara fechou o caminho inteiro aqui Mas eu acho que aqui não é o de baixo, os dois estão um turno aqui Vai cair os dois, não tem como Não, eu não vou teleportar atrás dele, Felipe, porque aqui tem rachadura no chão Onde ele tá E eu acho que ele vai cair Então eu não vou nem tentar Melhor ficar no safe aqui Vamos ver se o zoom aprende a voar, né velho Caramba, nada pra porra Que sacanar isso aí Meu único bibliotecário, cara Também quer mais nada, né O cara quebra duas por sessão do mapa E bloqueia a única saída, velho O que eu devia fazer com isso Aqui Eu estou aqui para servir Pronto para servir Pelo amor O que é a sua vontade? Eu estou aqui para servir O que é a sua vontade? Se usar o teleporte do Felipe eu não vou ter como chegar pra bater nele lá, tem que esperar um tempo. Então vamos voltar aqui. Pois é, se ele não quebrasse o mapa ia ser bem tranquilo, mas pô, quebrar o mapa é muito injusto. Sinceramente. Os irmãos! Eu tenho a escolha escolha. Como você manda. Quem quer? Ele não! Só porque, era o meu único counter pro bicho uso. Bounty por waste! Sim! Tinha que fazer ele vir aqui para cima. A minha cura, com distorção, ela dá um ponto de ação para a pessoa, então você queria bater três vezes nele, mas o armadura dele está full ainda. É tipo uma zona de perigo. Aqui daria cinco, quatro, três, aí eu teleportaria. Na verdade, quatro, três, você só conseguiu usar duas vezes. Fora que a arma parou de atirar a armadura, cara. Estava dando certinho antes de atirar a distância da armadura. Eu estou aqui para servir. Roderman! Pronto para servir. Minha cura é sua. Até aqui você tem visão? Não. A reconnaição. Apoio o imperador! Apoio o imperador! Com certeza ele vai jogar o negócio em mim de novo Observa o crânio Valeu a pena pegar a armadura que aumentava o município Você é imune a sangramento? Eu não vi isso Você não é imune a sangramento Então será que funciona? Porque acho que meu tiro da sangramento é onde eu lembre Pera aí, só para não falar bosta Mata o motor Cadê a parada da skill? Não tem? Ah não sei, não está falando que ele é imune a sangrar a árvore Acho que pega Vamos tentar, só tem jeito de descobrir Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que pare... Ou não sei lá É opção Atenção! 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 Ativado! Atenção! É, só se for isso, porque é dois tiros de uma vez. Pode se aproximar amigo, ta chato você ficar atrás. Que isso? Sim, comando? O que é isso? Me acolhe! Em um instante! O... Storm. O... 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 These wounds will heal. We upon him, O... O problema é se eu usar esse daqui, é que ele ficaria com dois, e se eu usar a parada aqui depois, a pessoa de força, ele até atordoaria, né? Mas ai não tem como dar o próximo hit depois, então é melhor só dar um hit agora, deixar ele com um, o mesmo. Essa é uma gachada pra caralho! Todas as plataformas são descritas, todas, todas! Eu acho que não tem jogo, né? Ai claramente não vamos ter jogo, não vai ter copa hoje. A pior é que não tem nada que posso fazer, se eu atordoar ele agora, não tem como bater depois, velho. A pior é que você está aqui. Eu sou um turno. Eu só vou com esse turno nesse turno. Esse é que ele vai deixar, né? Vamos ver. Nossa, joga o cara lá na puta que pariu, mano. Não tem como, cara. Eu só espero que o boss morra junto, se a gente morreu, porque... não tem outro jeito, velho. Que isso é o poder. A arma do Felipe dá mais dano crítico. Uma é a arma contra ele. Vem aqui. A arma do Felipe dá mais dano crítico. Acabou, amigo. E todo mundo morreu. Calma, se curar o Felipe, carga da distorção ele ganha mais um ponto de ação. Vai, Felipe! Gratitude! Não! Não! O inimigo está amarrado. Não há mais. Morra a ceia! Porra! Vambora esse cara! Uh! Zoom! Conversa depois, o bagulho vai cair aí, caralho! Todo mundo preste seu F no chat ao Zoom. Porque eu acho que ele faleceu, velho. Se eles parecerem vivos, vai ser uma... Vai ser uma surpresa, velho. Mas, porra, era o meu único bibliotecário, velho. É foda, velho. Por favor, ferimentos críticos. Por favor, ferimentos críticos. Por favor, ferimentos críticos. Por favor, só ferimentos críticos. Yeah, baby! Eu acho que tá vivo, hein? Eu acho que tá vivo. Morreu, mas passa bem. Acho que morreu, mas passa bem. Calma, vamos ver. O canal tá bloqueado, tá foda-se. Aêêêê! Tá vivaço, cara! Só cair os 57km só, mas tá vivo, pô. Vambora! O que é 57km, por alguém, velho? Deixa eu colocar pra mim aqui. Deixa eu ver. Amador de exterminador? Não. Crânio de apotecário. Quando equipado em um espaço bélico, as habilidades de biomancia de cavaleiro alvejam qualquer distância. É, os cavaleiros tem um espaço de equipamento bélico extra para equipar o servo crânio. Isso é bom. Vamos pegar, aumentar a munição. Opa, pegar esse daqui de poder equipar o servo crânio e poder alvejar qualquer distância em minha cura do crânio. Ah, não foi? Tem mais ponto? Não foi? Sei lá o que aconteceu aí. Felipe, vamos ver o poder de um celular para você. Mais um de dano crit, por uma mão de martelo. Mais um uso por turno para todas as suas habilidades automáticas. Acho que eu vou subir aqui para pegar o negócio de você recuperar os seus pontos quando você teleporta. Porque realmente é a melhor skill dessa classe, não sei qual. Ataca para corpo psico. Atinge o alvo adjacente e causa 4 de dano. Spurgar. Esse é bom também, velho. Daria para pegar ele. Mas que você já não tem muito ponto de determinação. É melhor pegar o negócio de teleporte. Então, eu vou até pegar skill, aumentar seu payday no máximo. E vamos subir lá para pegar o teleporte com essa recuperação. Que é muito bom. E o Heurin, vamos de... Essa arma ignora a penalidade de dano para cobertura parcial. Não tem cobertura total. É bom. Essa arma ganha mais dois de dano crítico. É bom também. Mais um de dano diário. Não. A arma de não alcance deste cavaleiro ganhou mais um de munição. É bom. Eu vou pegar aqui também embaixo. Fala aí, seus palestrinhas, que eu não estou matando o ceifador na cutscene. Fala aí. Oi, Commander. Você não está matando o ceifador. Quero ver quem vai falar dessa porra agora. Ah, se foder, mano. Os caras só falam. Faz nada, velho. O Reaper é a dor. É, ela está ótima. Olha a cara dela. Parece eu quando eu não durmo. Está ótima, cara. A gente já fez o bingo aqui já. Ela vai ser corrompida. Inconclusiva. Emotões são inscrutáveis. Suas recentes biodiagnosticas estão passando. Ela escuta até os espelhos de espelho dia e noite. Ela é o bingo. Não olha pra mim, não. Não olha pra mim. Nem levanta a sobrancelha igual o The Rock pra mim, não, velho. Nem vem. Fazer aquele pum, pum, pum. Não vem e chama o saco, não. Estou aqui me matando nessa caralha, velho. Estou levantando a sobrancelha igual o The Rock pra mim. A inquisidora parece extraída. A harmonização do córrex adrena, impondo um faro da sua alma. Na entanto, ainda resta dois cifladores. Ela deve seguir em frente a todo custo. Não se preocupe, comandante. Eu ficarei de olho nela. O melhor sinal de esmorecimento é eu agirei. Tá. Vai lá, lunete. Se os diagnósticos da inquisidora mostram algum sinal da mácula? Não sou nenhum magos biologues, mas ela é notório que ela está sob pressão. A frequência cardíaca teve um aumento acentuado. E as descargas elétricas estão fritando o cérebro dela, feito uma velha unidade de voz. No entanto, pelo que vejo, ela está livre de corrupção até o momento. Passamos um tempo considerável a espreita aqui. Nós projetamos opções não convencionais. O que você propõe? Podemos solicitar armamentos adicionais para manter um certo nível de funcionalidade enquanto põe essa missão. Eles estão perto o suficiente para comunicação astropática? Na teoria, embora só o Omnissiah conhece se eles vão ouvir. Proceda. Minha janela para comunicação tem sido abençoada. A escritura é uma janela grande, comandante, e ainda sua presença sempre está aqui. E ainda, eu me sinto tão fácil, em vez de jubilante. Sinto domínio dele sobre o plano mortal se facelar, ainda assim sinto inquietude, em vez de júbilo. Quando deveria se rejubilar, você hesita. Meus registros de desempenho estão disponíveis para escrutínio, caso você tenha autoridade para isso. Como não é o caso, vou lhe poupar o aborrecimento da burocracia. Já recebi reprimendas por seguir minha intuição quando fatos e evidências eram insuficientes. Entretanto, meus instintos jamais falharam, e eu jamais abandonarei meu dever. Discorro. Eu tenho um sentimento que algo está fora de sortos aqui. Eu não deveria ter abençoado você com minhas especulações idosas. Se eu soubesse, eu já teria mobilizado diversos contingentes para nos proteger, mas, comandante, não se preocupe com isso. Eu não deveria enfadar você com minhas especulações fúteis. Eu tenho que voltar para o trabalho. O Norgo torna-se desigualmente contra nós. O Edicto Bale é um grande barco, comandante, e ainda sua presença é tudo que não podemos lutar com o caos sem sacrifício. O preso é o dever, comandante. Não podemos combater o caos sem sacrifício, mas nada tema. Mesmo que meu corpo esmoreça, minha mente segue sendo um bastião. Notei que você ainda não esteve presente em nenhum serviço devocional. Eu dou graças ao Imperador, mas eu faço o meu caminho. Tudo bem. Enfim para agora. As flores festas. Ela vai ser acabada pelo Norgo, não vai durar muito, aproveitem a vista. Mas depois que ela for abençoada pelo Norgo fica bom o negócio. O próximo boss não vai dar para fazer ainda não, porque eu não tenho a semente para pesquisar. Eu preciso de 7 da azul, falta 4 e falta 6 da roxa. Ainda vai ter que aparecer aquela missão maldita para me encher o saco. Eu não sei, mas eu quero ver como ela viver. Não tilde não vai durar com o que aconteceu. Tá, eu vou'sa tempo aí, não tem o que fazer não. O que que houve? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Parabéns ao piloto. Parabéns ao piloto. O cara foi reto na nave, inimiga. Nem tentou desviar. Agora é aquela missão da XCOM que se você perder vai dar game over. É aquela missão da XCOM, se você perder vai dar game over, invasão de base. Acho que vou deixar para fazer essa missão outro dia. Já foi muito estresse num dia só desse jogo. Vou fazer a DLC da lenda do herói do pagode. Está bom o estresse por hoje, não vou superar mais uma missão difícil dessa. Só vou entrar na missão para salvar e sair. Ah, então isso é o que você está esperando? Ah, esse cara já te batou. Nossa, travando pouco. O cara tem um ventilador nas costas. Eu vou usá-los para fertilizar o seu corpo. Comandante, onde estão as minhas reforçamentos? A teleportação interna está disruptiva. Você vai precisar guardar os intruders enquanto o suporte aparece em frente. Sim, Carver, deixe-nos dançar. E eu que me foda. Ele tem aquele negócio de teleportar ainda, provavelmente. Cara, ela não chega e banha demônio por uma razão óbvia. Ele é imune a banir, porque é conveniente para o roteiro. Ele vai ficar criando as ilusões do lado direito. Então, o que você vai fazer? Afligir louco. Você, Muriel, é louco, amigo? Não. E você? Também não. Se eu quiser jogar esse aqui para afligir louco em vocês. Eu não alcanço. Ah, vou ter o que fazer, né? Depois eu faço o bagaço lá Os reforços chegaram no próximo turno Então, acho que eu vou fazer o seguinte Venho até aqui Eu não vou atirar nele pra ele Se dividir nesse turno, né? A fligir louco Os reforços são meus amigos E o ataque em fúria É meio bom esse status louco, né? Os caras não focam em atacar Eles continuam racional Eles vão lá, se buffam É meio bosta Porque só dura um turno E eles não fazem nada demais Quero ver onde vão aparecer os reforços Caralho, o tamanho das áreas de defesa, velho? O tamanho das áreas de defesa, velho? Eu não me puse Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Aí eu amo você Eu amo você Neste caso Eu amo você O subterrâneo É só o estado da casa Voltei, agora deixa eu spawnar um zap rápido aqui, que eu estou deixando as pessoas no vácuo Eu acabei de fazer o porteiro pro meu pai e minha mãe chega exatamente no mesmo minuto, mas é quase a chance Calma ai gente O portão, vai tomar no branco lá Pronto, agora não tem mais ninguém pra fazer porteiro, a mulher tá em casa Ai ai Então, acho que quem chegou aqui agora foi o cara lá, o outro NPC importante, foi? Ah não, chegou o Helren Não sei se ajuda muito o Helren aqui, hein O que faz esse status que ele te deu ai? Sofre 5 de dano quando o Kadex recebe dano, é só não bater o Kadex E vem até aqui Tem muito mais ao pra acertar o louco aqui agora E eles que lutem ai entre eles Se bem que, se eles não bater no Kadex ela não morre né Mas a mulher não tá falando que ela tem que sobreviver, ela só tem que subjogar eles Tá com o louco ai ó Tá com o louco ai ó Não dá tanto de usar essa estatua Eu estou com você Isso Você vai precisar fazer muito mais do que isso! Eu acho que acabou já é feito, né? Quando eles batem no Cadex eles não se dividem? Tá uma festa louca ali, velho! Tá todo mundo muito louco, nossa lança chamas em todo mundo! Ó a lança chamas! Vem, teleportou a sua vida! Ah, eu estou tão fechado com essa chave, Carver! Você vai ser o meu vendedor de honra! Ah não, é o outro bocadinho! Eu estou concentrando! Bom, a gente ainda tem mais coisas então eu vou jogar o louco de novo ali nos caras, velho! Será que eu vou tentar chegar um pouco mais perto agora? Eu queria pegar os dois paladinos, velho! O paladino está dando muito dano neles! Acho que é aqui ó! Eu já estava planejando isso! Louco para todo mundo! Vem, os inimigos de nossos amigos! E atirem em fúria! Se eu atirar em você vai criar reflexo! Só que se eu atirar em seus amiguinhos ai não dá reflexo nenhum! Desenque! Tá pegando fogo bicho! E aí fortunes, estamos aí jogando 40k! Meu blado é Everred! Qual é a sua vontade? Por que eu acho que vou atacar ele para criar as ilusões mesmo? Fique minha raça! Vai, você divide aí! Estou tomando posição! Não podia ter mais perto não? Eu tenho que rearmar! Eu tenho sanctificado minhas ruas! Ok, agora os caras podem acertar as ilusões para mim! Aqui começaram! Provação! É a grande parte de mim! Não vou ter mais perto! Um... Como é que eu tenho que ver, eu tenho que ver... O que foi mesmo! Um! O verdadeiro que tá lá embaixo, por isso que já sumiu todo mundo. Ele tá no melhor lugar, calma. Todo mundo no boss, todo mundo no boss ali, acerta ele pra mim por favor. Vai lá, todo mundo. É um jogo bem legal cara, mas ele é muito difícil velho. Não recomendo ninguém jogar isso aqui sem ser no fácil. É muito difícil mesmo velho. Se você quer se divertir, põe no fácil e é isso. Ai é sacanagem. Era pra ele atirar no boss ali. Ah, se você gosta então põe no extremo e vai embora. Que eu posso mal jogando isso aqui. Boa garoto. Boa garoto. Pela me levantar de sua casa. O grandadinho te abrindo com as mãos abertas. Amaldiçoado. Esse não foi legal, cara. Nossa, ele até vai longe do carinha aqui. Não, acho que é... Deixa eu ver o tamanho dele aqui pra você, que ele realmente não lembra. Acho que não é nem 40, velho. Não sei se eu consegui olhar porque a minha esteem tá um pouco travada. É, esteem tá meio travada no momento, não vai dar pra olhar não. Travou completamente, tinha parado. O bom é que não aumenta a distorção aqui. Aqui se eu sair correndo, eu vou tomar só ataque na minha armadura. Se eu aumentar a minha armadura... Eu não tomo ataque nenhum. Pelo menos não que vai me matar. Eu vou atirar no bom esse turn, porque eu tomo uma auto-suada ali. Pelo menos não que vai me matar. Adivinha o que eu vou fazer com os inimigos? Louco, 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 louco. Agora sai de perto, que os caras vão vintar atrás de você. Como... Instructivo. Ativado! Ativado! Quero que o jogo nem é caro, não viu? Não sei se você realmente é tão preso no lançamento. Acho que no lançamento ele ficou 80. Não tá caro, não, velho. Vale a pena. Eu estou prontando. O que é isso? Por que você desiste assim Carver? Seu cúdice é de pó, você não pode restringir o bloco mais! O que é sua vitor? Lio! Você resta aqui porque o seu mestre tem medo do que eu ainda não poderia fazer para você. O que é sua vitor? Lio! Você resta aqui porque seu mestre tem medo do que eu ainda não posso fazer para você. Eu não sou um servidor. Está na hora de descobrir qual é o verdadeiro... É você? Estou bom de palpite. Estou bem bom de palpite. Estou bem bom de palpite. Estou bem bom de palpite. Estou ocupada. Parabéns do Imperium. Estão preparados. Estão preparados. Estou bem bom de palpite. Estou bem bom de palpite. Vou tirar tanto esse negócio. É porque o tiro também está tirando alguma coisa, mano. Estarei, Myra! Sim, Comandante? O Enverador lua a nossa carreira. O Egito nos matou. Vem! Não tá aumentando dano, então deixa. Opa! Não pode mais usar o salto poderoso. A alva não beneficia mais da nuvem de moscas. Vínculo maldito é o que ele amaldiçoou pra gente não poder bater nele. Salto poderoso pra ele se realocar rápido. Teleporte... É o que ele teleporta nossos carinhas pro meio deles. Só que é só um turno, não ajuda em nada. E nuvem de moscas não sei qual que é. Acho que eu prefiro tirar o vínculo. Perde o sino aí. Calma que não acabou não o demônio. Você será minha! Por que, Carver? Eu não sabia que você ia cuidar. Calma que não acabou não o demônio. O que está acontecendo, irmão? Meu foco, Félix, vem. Opa. Aperta o salto poderoso. Opa, aperto o salto poderoso agora. O inimigo brilha, eu tiro a verdade. Eu estou concentrando. O que é a sua vontade? Sim. Você pode teleportar, minha filha? Só que o seu teleporte não vai tão longe. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Estou ocupada. Minha filha é a sua. Caramba, pega a visão daqui? Acho que ele vai dar uma porradão nesse cara aqui então. Qual é o quanto de vida? Antes de eu clicar em qualquer ataque nele. Ele está com 10. Se eu der a ofensiva nele, vai atrás 5. Então, 2 e 5. Tem que matar ele. Ainda mais porque pegou o vulnerável. É verdade. Ele não foi o meu melhor. Eu já estava planejando isso. Se eu der a ofensiva nele. Deixe suas pernas mais rápido. Meu inimigo remain um fortuna. Minha filha permanece uma fortuna. Eu peço com uma ferramenta. Meu inimigo remain a fortuna. Você não é tão bom assim, paladino. Dá uma agarrada ali em cima, tá de boa. Tranquilo, não dá minha fé, tem nada. O inimigo é legionário, não deixe esses cerdos me derrubar. Traga-me, o Inquisitor. Não ia vir reforço esse turno? Ela acha que é a boa missão do Nett. A teleportação do Nett vai ser bloqueada em 37 segundos. Carcereiros dos demônios são um arranhãozinho. Pompets do morte, Emperor. Você não tenta me imprisotar? Eu? Seu caralho precioso! O Bloom vai crescer! Temos ele! Esse guarda do Bloom! Frano do Imperador! Sabe essa criatura! Não podemos! Sem o Codex, os restos Reapers continuam a expulsar suas caixas inimpedidas! Ele é o nosso único link para o Bloom! Aparece! O vessel inimigo está desengagando! O que? Esses caras! Ele flui para o mar de souls! Destruindo! Antes de... Os caras conseguem entrar na nossa nave e sair ainda de boaça! Eu que me viro para reparar a nave! Estamos sendo humilhados não Reunen, está de boa! Agora chega! Essa foi a última missão de hoje! Agora dois bosses e uma invasão de base! Já está bom por hoje! Pô! Maior bom o frio! E aí Agora vai ficar uma mosquinha aí da dengue mexendo o saco Tacando fogo no bagulho Não, não, sua preciosa rafe bone é fechado Eu confio que seria seguro no coração de um navio Crewed por o Senhor dos maiores da demon-hunters O Senhor judges a todos Esse stillborn venture foi o seu plano Delightful, isn't it, Cartha? Ele não só questiones suas metas, mas sua autoridade também Silence, demon filth O tempo está terminando Não ainda Por que? Essa abominação serve o Plague God Ele deve ser exterminado imediatamente Esse demon-prince sabe o suficiente Para encontrar e destruir o Codex Eu devo extrair o que ele sabe Você fez esse erro no mundo do craft world Blindly chasing misterios E o que você vai fazer, Ektar? Sem o Codex, nós iríamos fláter em escuro While esses últimos dois estrains Spreades além do nosso controle Rote indeed Rote indeed Rote indeed Rote indeed Ele não é meu executivo Ele não é meu executivo Mas ele será seu Você não faz sentido nenhum Me vejo obrigado a concordar com a Dengue Não faz sentido nenhum O cara quer executar ela E não quer executar o demônio Música Dos